Eu não acredito que você não acredita em você! Eu não acredito! Então... Só para deixar mesmo, porque depois que ele ganhar Zenkai Já não vai mais ter graça fazer esse vídeo Ai meu Deus! Se ele tem mais graça, então... Melhor fazer agora Nem trocou para o Pupui nem nada Acho que ele nem vai trocar por causa da Unique Deste Broly Ataca direto! Não, trocou para Pui Pui Vamos lá Trunks LF Bora picotar o Pui Pui e o Zlotter, vai! Beleza Vai de novo assim E trocou para o Vedito agora Oxai! Mas se dá para fazer Special Move direto, não Veio de Special Move Tome! Boa, acertou em cheio Tamo junto Vou nem pensar, cara Vamos fazer logo aqui A Ult Mave Oi Broly Imagina, mata o Broly Não sei se mata não, mas vamos ver Toma! Matou A equipe do cara não está forte também Ah não! Que viado Perfect Vanish E tamo junto Oi Pui Pui Você está bom? Eu estou bom demais, mano! Vamos lá Black Continua assim Cancelando cover agora Fica mais suave da nave E tamo junto E aí Zan Mas Leon Perdiu o Team Sim, perdi Vai fazer o que? Mas que droga hein Vem então Kotokão aguenta Kotokão brabo a lenda Receba Receba Não deu? Ai ai Vai, toma o counter Merdo Tamo junto Só esperar mais um pouquinho e ele pula Fazer a LF Para finalizar este velito de forma Bonita Tamo junto Partiu a segunda partida Agora durar mais tempo com o Trunks da esperança O que? Let's go a mais uma aventura Dessa vez aí dois suites E o Gohan Beast Bravo Esses Gammas vai ser um saco, velho Porque os Gammas em si é um saco, velho Olha o Fake Cover Boa demais E Goku e Vegeta Dane-se Salvem aqui ó Faço o especial skill do Trunks Zera Comprou mais cartas e let's go Trunks tá com um daninho legal agora hein Putz, eu acho que ele vai vir de cover agora Não, não veio não Graças a Deus Beleza Nossa, se ele tivesse pulado duas vezes eu tava feito na vida agora Não! As coisas não são do jeito que você quer, Vegeta Sai pra lá Pulou de novo Olha o Fake Cover Boa Isso aí, velho Botando pra quebrar, mano Nossa, boa GG, mano Zanero, querida Oi, Gama Cala a boca Tá enchendo o saco Ah, eu não gostei Não gostou, toma outro Era brincadeira, parça And Gohan Kotoku Ha-ha Kotokão nunca decepciona, rapaz Olha o Fake Cover Olha o Fake Cover Agora eu vou fazer a ultimate Do Gohan Future na cabeça do Gohan Beast Let's go Toma essa, Beast Vá pra lá Morra Será que a gente consegue fazer a LF do Trunks? O Braba, lendo o mito Ah, gente, consegue Então, let's go aí fazer Um dos LFs mais bonitos do jogo, na minha opinião LF do Trunks Haeee E partiu pra terceira partida Agora com o poder do Zenkai Eu fico muito mais forte Beleza, começamos mais uma partida aqui Let's go, let's bora Let's mano Vai assim Não, não veio com o cover Fechou, perfeito Receba Veio com o cover agora Pois é A gente tá um pouquinho lascado A equipe do cara é bem boa Mas é só manter a calma e fazer o web O especial move cairia bem, né Beleza É só não falar no Clash, Léo É, o cara foi melhor que eu Não teve muito o que fazer Já com o Mochirã Ok Aguenta pra nós Trunks Aguentou bem Mal Mas com o Zenkai isso vai mudar Esperamos, né Mas é viado mesmo, velho Vai então O Strike O Strike cairia bem Não carregou Não carregou o Unique Perfeito Agora vai carregar E o que que eu vou fazer? Nada Putz, grila, velho Ele nullifica a Endurance Esse que é o pior Se não ele ficasse Mas eu acertei Então chupa O cara tá até meio parado Tipo, ah não Really, velho Sim É sério É sério Seu maldito Toma Tchau Godita Seu maldito Maldito Perdeu até a conexão Nossa, velho O cara ficou triste mesmo O cara ficou triste mesmo Nossa, mano Nossa, coitado, velho Vai fazer o que, né É a vida, pô Tchau, Goku Só acabar com o Vedito Não vai ser uma partida, velho Não, agora foi foda, velho Ai, meu Deus do céu Oh Qual é, Friso? Não, agora foi demais, velho Cala a boca, calando Boa Agora é só acabar com o Vegetão da massa E estamos juntos Mais um pouquinho Mais um Blast E já era Já era nada Agora sim Partiu Próxima partida Show de bola, galera Mais uma partida aí Oxe, o cara tá parado, mano O que aconteceu? Deu um piripá aqui, parceiro Aí, beleza Vem a Trunks LF Porque daí a gente já vai usar Tua especial skill, rapaz E daí tu compra cartinhas E GG, mano É tipo uno, tá ligado? Quando você não tem mais carta E você vai lá E pesca a carta, mano É o que o Trunks faz, velho Beleza Mas o cara tá meio morto, velho Olha aí, velho Oxe Mexa-se, rapaz Oh Filha da mãe Fica sem carta aí, vai Adoro isso Oh, meu Deus do céu Aê Deu certo Boa demais Oh, rapaz Esse se morreu A cala tá bom, hein Durar aqui até o infinito Agora, mano Será que vai ter um Algum dia que vai ser de meia hora, velho Nossa, imagina eu editar, velho Meu Deus Vai dar um trabalho, velho Que não tem explicação Do tamanho do trabalho Que vai dar, velho Vai Ih, Jiren Eu acho que Você vai ser extinto agora Adeus Se eu agir Ali G, 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 G Pá Não tá vivo ainda Era brincadeira Ixi Se transformou no Full Power, velho Holy Shiro Que é o que você Dane-se Beleza Ah, cara Não vou nem Vou nem Vou nem Não vou nem Só vou Não vou nem Só vai Godista Bru Vai, então, Godista Bru Toma Nossa Que delícia de dano Ai Tomei Ah, se ele fazer Rising Vai ser meio complicado Porque o Godista Ele fica em Endurance No Rising Isso Isso ele fazer, né Tomou Não Tamo junto Vem aí Fazer a ult, vai, mano Vou nem arriscar Strike Nem nada Vai que as vezes ele trocou pro Goku E ele nem trocou E também tá bom o Jiren, né Porque o Jiren é chato Pra caramba Vai embora, Jiren Tá vivo ainda Não aconteceu o que você queria Essa porcaria tira Esferinha do dragão, mano Oh, Godita Pula Sabe o que é legal? Se eu fazer um Special Move Blast O Godita vai puxar Você me trocou pro Jiren, né Aê Sai Essa porcaria desse counter velho Seu aí, mano Farfait Oi, Black Está bom É Agora lascou um pouco Porque meio que olha A equipe do cara, né Equipe mais fortinha Indica mais Perigo Maldito Então é As coisas podem dar errado Nessa partida Zaneiro, querida Nossa Mas você tá chatão, hein Rapaz Levei especial na cara Mas direto assim Seco e Dane-se Tá certo Vai, Trunks Vai, Trunks Pô, Trunks Vai puxar mais cartas Ah, mano Maldito Opa Kotokão já destrói suas cartas Kotoko não tem erro, parceiro Porra Aí não, hein Ah, meu Deus do céu Isso pode ser o fim de um vídeo Isso pode ser o fim de um vídeo Eu não quero o fim E Jake Nossa, piada Vem Eu demorei muito Então vou ter que esperar ele pular mesmo Coisa que, obviamente, ele não fez Ah, pior que agora nem se eu for pra cima Nem adianta Nossa, mas daqui o cara me deixou sem jeito agora Sai Ainda não está tudo acabado Maldito Isso é um maldito Ah, eu não era pra... Não, 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 não Não Não, 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 não Não quero a morte Eu não quero que o vídeo acabe Não Não, velho, já era É, galera, isso foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like Não Sobre o universo, essa luz eu vou lançar E por leite grande, parede azul É de haver alguém que vai te romper Oh, 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 oh Eu creio que esse alguém sou real Não importa o fato o que carregar Sua vida depende de você Oh, 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 oh E se não o que vai fazer Proteger É de haver alguém que vai te romper